Eu queria um passarinho ser Pra levar um bilhetinho pra você E nas mal traçadas linhas revelar Minha paixão e o meu amor, meu grande amor No meu radinho de pilha sempre escuto Melodias que me lembram de você Cafonice talvez possa parecer Vou me modernizar, você vai ver Uma calça ali agora vou comprar Vou ficar moderninho pra chuchu Vou até aprender a falar inglês Pra lhe dizer I love you, I love you Vou falar gíria e dançar pro rock and roll E do castelinho vou ficar freguês E se tudo isso não adiantar Eu vou vestir meu terno branco outra vez Vou falar gíria e dançar pro rock and roll E do castelinho vou ficar freguês E se tudo isso não adiantar Eu vou vestir meu terno branco outra vez Eu vou vestir meu terno branco outra vez Eu vou vestir meu terno branco outra vez